Eu não posso te tocar e nem sentir teu cheiro Na cabeça o pensamento eu entro em desespero Travesseiro tá sobrando do lado da cama Eu ouvindo a tua voz dizendo que me ama Pena que esse acusome, consome minha alma Solidão é o meu nome, eu te apresento a calma Eu te apresento a calma Eu te apresento a calma Na saudade aberta, falta tua conversa Eu tenho que dizer que é impossível não lembrar de você Não lembrar de você Na saudade aberta, falta tua conversa Eu tenho que dizer que é impossível não pensar em você Não pensar em você Você voltando do trabalho sempre às 20 horas As imagens, os seus gestos na minha memória Cada rato, cada passo de prudência O seu grande coração ficou na minha essência A saudade aberta, falta tua conversa Eu tenho que dizer que é impossível não lembrar de você Não lembrar de você E a saudade aberta, falta tua conversa E a saudade aberta, falta tua conversa Eu tenho que dizer que é impossível não pensar em você Não pensar em você Amor sincero, construído com muito trabalho Muita luta e perrengue, falta de cascalho A dor imensa que provém da empatia O respeito do outro cria da sabedoria E a saudade aberta, falta tua conversa Eu tenho que dizer que é impossível não lembrar de você Não lembrar de você E a saudade aberta, falta tua conversa Eu tenho que dizer que é impossível não pensar em você Não pensar em você Preciso dar tua mão para me levantar Sem o teu sorriso eu não sei sorrir de volta Eu não sei sorrir de volta Preciso dar tua mão para me levantar Sem o teu sorriso eu não sei sorrir de volta Eu não sei sorrir de volta O teu amor me renova E a saudade aperta, falta tua conversa Eu tenho que dizer que é impossível não lembrar de você Não lembrar de você E a saudade aperta, falta tua conversa Eu tenho que dizer que é impossível eu pensar em você Eu não pensar em você